Olá, meus queridos, bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu trago um tema que eu sei que vocês adoram que são produtos da pele económicos. Toda a gente gosta de produtos com bons preços, é ou não é? Mais precisamente vou-vos falar de uma marca que é a Bioten. Eu já tinha ficado fazer aqui um vídeo a falar-vos sobre esta marca. A Bioten é uma marca que é vendida em hipermercados. A marca vai buscar os ingredientes, vai buscar ingredientes 100% naturais, frutos, algodão, etc. Frutos, plantas, etc. Vai buscar muito aí os ingredientes. É uma marca sem parabéns, sem parafinas e com exceção do CC Cream da marca, sem corantes. Por isso, eu venho-vos aqui dar algumas sugestões de produtos para uma qualidade da pele, assim, sem complicação. É assim, eu vou-vos mostrar aqui, o que eu vou mostrar aqui são uns cremes. Os cremes, principalmente, estão, digamos que, rotulados para entre os 20 aos 30 anos. Contudo, em qualquer idade podem utilizar e, mesmo mais novas, tens 15, 16, 17 anos, começas já a prevenir a sério que daqui a uns anos, se vais chegar aqui, vais-me agradecer, vais dizer, obrigada, Tânia, pelo conselho que me deste, porque, lá está, quanto mais cedo começarmos, melhor. Eu não me canso de dizer isto. Então, para começar a limpeza da pele, eu sugiro a água micelar, porque ela é um 3 em 1, ela limpa, ela desmaquilha, ela dispensa a utilização de tónico, por isso é bem prática, principalmente para quem ainda não está habituado àquelas rotinas de cuidar da pele, está a começar agora. É ótimo, porque ela vai descomplicar. Eu lembro perfeitamente quando eu andava a estudar, que eu não tinha muita paciência para cuidar da pele, depois via montes de produtos e depois, até com sono e de manhã não estava com pressa. Por isso, descomplicar é palavra de ordem. Esta água micelar, ela é indicada para pele seca ou sensível e um truque que eu vos vou dar, que foi o que eu fiz para resultar na minha pele e, por isso, quem tem a pele oleosa, também vai conseguir utilizá-la. Assim, na boa, depois de limpar o rosto todo com ela, o que eu notava era que o meu rosto parecia que ficava ligeiramente oleoso, porque lá está, ela tem partículas finas de óleo e água e, então, parecia que deixávamos sempre a pele assim esquisita. O que eu fiz foi, depois de utilizar para, quer dizer, desculpem, depois de limpar o rosto com água micelar, eu passava com, passava e passo com um papel, desculpem, e eu outra vez a errar um papel com um algodão limpo para tirar aquele excesso e a pele fica impecável. Esta água micelar, como eu disse, também pode ser utilizada para desmaquilhar. Eu fiquei surpreendida que ela desmaquilha bastante bem. Eu estava com um batom de longa duração, mate, super escuro e desmaquilhou super bem. A sério, já tive desmaquilhantes que não desmaquilharam tão bem os lábios, nesse sentido. Os olhos, ela é muito confortável, ela não deixou a pele repuxar, nem nada, nem nada, é mesmo muito confortável e está enriquecida com extrato de algodão 100% natural e lá está, não tem parabéns, não tem parafinas e não tem corantes. Depois, é hora de hidratar. A marca lançou recentemente a linha Skinnergy, que tem 3 cremes. Este é o gel creme para pele oleosa, tem depois o creme para pele seca e ainda o gel que é para pele normal. O creme para pele oleosa, é enriquecido com extrato 100% natural de papaya e o para pele seca com extrato de lixa. É assim, eu aconselho-vos a não utilizarem, digamos que, demasiada quantidade deste creme. Mesmo muito pouco, tipo, também de uma ervilha, porque ao espalharem, ele parece que fica aquoso e espalha-se super bem. E outra coisa que eu notei, pelo menos na minha pele, se eu utilizasse demasiada quantidade, gostava um bocadinho a absorver. E então, é mesmo um pouquinho a quantidade, a pele fica macia, fica super fresca. A sério, eu gostei muito da sensação que ele deixa. Ah, eles têm cheirinha fruta. É assim, quem não gosta muito de produtos perfumados ou tem tendência a ter alergia aos perfumes dos produtos, pronto, é um contra, não é? Mas eu adoro, adoro coisas com cheira fruta, pronto. Eu sou suspeita que adoro coisas com cheira fruta. E todos eles são enriquecidos com filtro ptetor solar 15. Ah, mas outra coisa, a marca tem outros cremes também para as meninas mais crescidas. Tem cremes antirrugas. Ah, tem também cremes para reafirmantes para o corpo, etc. Deem uma vista de olhos nos supermercados que eles têm imensa coisa interessante. Depois, o que eu vos aconselho a fazer uma vez por semana ou duas vezes é esfoliar a pele, para manterem sempre a pele lisinha, luminosa e estou completamente apaixonada pelo esfoliante deles. Eles têm um esfoliante com mel e... Ai, desculpem, com mel e caroço de pêssego. As partículas esfoliantes são mesmo a caroço de pêssego. Ele não é muito agressivo. Eu estava com receio que ele fosse um bocadinho agressivo, mas ele não é muito agressivo e cheira divinalmente a mel. E como vocês sabem, o mel é um excelente hidratante e além disso, o mel também tem propriedades cicatrizantes. Ele é muito bom, principalmente para quem tenha marcas de acne. Não é para esfoliar enquanto tem o acne. É para quem tem marcas de acne e quer se ver livre delas, porque vai ajudar a pele a regenerar e o próprio mel é ótimo como cicatrizante. Ele favorece a cicatrização. Eu estou mesmo apaixonada por este produto. Ele também não tem parabéns para finas nem corantes. Ah, outra coisa que eu me esqueci de dizer, os cremes hidratantes, eles estão enriquecidos com o complexo que é NutriMoist Plus que foi desenvolvido pela marca e prometem 24 horas de hidratação. Eu aconselho sem dúvida uma linha... Esta linha é principalmente para mais jovens. É assim, quem tenha necessidades especiais de pele, eles também têm outros cremes, já há mais antietade, prevenção das rugas, etc. Mas eu acho muito interessante, principalmente uma camada bem jovem, que está a começar agora... Ou mesmo camadas mais velhas, que estejam agora a começar a cuidar da pele, porque vão sempre a tempo. Porque são práticos, descomplicados e económicos. Por menos de 15€ vocês têm uma linha, digamos que completa, de cuidados da pele. Para começarem a ganhar aquele hábito e a marca tem outros produtos interessantes. Eu em breve vou fazer aqui a review do CC Cream, por isso dê-lhe uma vista de olhos. Eu vou-vos falar dos preços mais precisamente de cada um. A água micelar custa à volta de 3,19€. O esfoliante 3,99€. E os cremes hidratantes andam por 5€ e tal. Mas fiquem atentas, porque às vezes os supermercados fazem assim umas promoções. Não sei de nada, mas fiquem atentas. Porque os supermercados fazem assim umas promoções em que os têm mais em conta. Que eu já vi. Por isso, lá está, por menos de 15€. Super simples e sem complicação nenhuma. Não há desculpas para não cuidares da tua pele. Espero então que tenhas gostado deste vídeo. Se és novo aqui, não te esqueces de subscrever. Deixa-me o teu comentário aí embaixo se tiveres alguma dúvida. Segue-me nas redes sociais, estão aí. Muito obrigada por assistires. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.